Meninos, a Amazon pode ser assinada de graça durante um mês. Você assina durante um mês, não paga nada, olha a plataforma, se você não gostou, sai fora. Tem 30 dias, então, deem preferência pelo material que está sendo pago para vir para o Brasil, porque ajuda a trazerem mais. Nada contra os meninos que fazem para o fora, porque é uma coisa que para nós também, a gente olha e ajuda também, mas deem preferência quando o material está original mesmo aqui no Brasil, não caiu de paraquedas, alguém trouxe, alguém gastou. E se esse material você vê... É, se você vê por um modo oficial, você ajuda de repente, opa, está dando muita gente aqui, vou mandar legendar, por exemplo, aquele Amazon que está lá, que parece a mesma coisa. Mas isso que o Boni falou é muito importante, ainda mais o Black Sun, porque ele ter audiência sinaliza que o Brasil gosta do formato, gosta dessas coisas. Isso pode se traduzir em um futuro interessante, né? E eu vi, me encaminharam no WhatsApp, uma pessoa vendendo, mano, vendendo no mercado livre por R$ 200, uma pasta com os MKV do Black Sun. Mano do céu, a pessoa faz um cadastro e assina gratuitamente, ela pode ver e não pagar nada. R$ 200,00 você assina a Amazon por mais de um ano. Não deu para, não entendi nada, né? Ridículo, ridículo. E eu acho que é nessas horas que tem que apoiar, quem gosta tem que apoiar, divulgar, né? Porque aí deixa de ser um trabalho de fã, né, Ricardo? Deixa de ser um trabalho de fã, né? De fãs subs que colocam legendas e o material que está aqui, né? É picareta aproveitador, cara, que quer faturar em cima. Não, isso aí é... Não, não, não. Isso é mais baixa. Baixaria, isso é baixaria. Ah, série não vai vir para o Brasil. Pô, aí mete legenda para a gente ver, cara. Que é trabalho de fã. Ah, série está no Brasil, não mete legenda, tá ligado? Não compete com quem gastou para trazer, cara. Não é justo. Aí não está ajudando os fãs. Não é fã, tá ligado? Aí está tirando benefício para você. Para você só. R$14,00 a Amazon, cara. Você assina um ano, não dá o valor que o cara quer. R$200,00 a Amazon. R$14,00, é. Não, Ariel, vamos entrar, meninos, naquele dia assim. Cara, eu não tenho R$14,00 para assinar, tá ligado? Vamos entrar nisso que a gente sabe que tem pessoas que não têm. Infelizmente a vida é assim. Mas, cara, tu assina de graça. De graça. Não tem desculpa. Nesse caso, não tem desculpa. Não tem desculpa. Primeiro mês de teste. Está de graça, está de graça. Assiste em três dias, tranquilo. Três dias, assiste em três dias. Várias vezes, várias vezes. E olha um monte de filme, velho. Olha um monte de coisa lá, cara. Tem um monte de coisa boa lá, meu. Um monte de coisa boa. Sim. Sim. Tem um serviço aí que chama Mubi. Eu não sei se vocês conhecem. Que é um outro streaming. Eu assinei ele faz pouco tempo. Que é só de filmes de arte, documentários. Filmes mais cults, assim. Muito legal, cara. Eles fazem uma seleção. Todo dia estreia um filme novo. Eles sugerem ter um texto de crítica. Um texto com a história. E o Shin Ultraman entrou no Mubi lá fora. Então, eu acho que vai ser questão de tempo para ele entrar no Mubi nacional. Eu acho que vai entrar o Shin Ultraman no Amazon mesmo. Mês que vem, cara. Se eu não me engano. É. Em breve deve pintar por aí. Godzila está lá já. Shin Godzila já está. E vale uma live, viu? Muito, muito bom. Contact the Power Rangers at once. Go, go, Power Rangers.